HALTE Aguarde HALTE Aguarde HALTE Aguarde HALTE Aguarde Einladen Convite Einladen Convite Einladen Convite Einladen Convite Brauch Personalizadas Brauch Personalizadas Brauch Personalizadas Brauch Personalizadas WALTE A FLORERTA WALTE A FLORERTA WALTE A FLORERTA WALTE A FLORERTA FLUG VOAR FLUG VOAR FLUG VOAR FLUG VOAR ZET ZET ZETS A CENTO ZETS A CENTO ZETS A CENTO A CENTO CAPITÉN CAPITÃO CAPITÊN 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 FAZÖGAN LEMORA FAZÖGAN LEMORA LEMORA FAZÖGAN LEMORA FAZÖGAN LEMORA BEFESSIGEN apertar befestigen apertar befestigen apertar befestigen apertar torn torre torn torre torn torre torn torre HALT AGUARDE HALT AGUARDE EINLADEN CONVITE EINLADEN CONVITE BRAUCH PERSONALIZADAS BRAUCH PERSONALIZADAS WALT FLORERTA VALT FLORERTA FLUG VOAR FLUG VOAR SITZ ASCENTO SITZ ASCENTO CAPITÊN CAPITÃO CAPITÊN CAPITÃO VERZÖGAN DEMORA VERZÖGAN DEMORA BEFESTIGEN APERTAR BEFESTIGEN APERTAR TORN TORRE TORN TORR WEIGHT LOGE WEIGHT LOGE WEIGHT LOGE WEIGHT LOGE APFLIGEN PARTEM APFLIGEN PARTEM APFLIGEN PARTEM APFLIGEN PARTEM WOND DESEJO WOND DESEJO WOND DESEJO WOND TOR PORTÃO TOR PORTÃO TOR PORTÃO TOR PORTÃO NO EXTERIOR IM AUSLAND NO EXTERIOR FLUGZEIK AVIÃO FLUGZEIK AVIÃO FLUGZEIK AVIÃO FLUGZEIK AVIÃO TAFEL BORDE TAFEL BORDE GEBONDEN DIMITS GEBONDEN DIMITS GEBONDEN DIMITS GEBONDEN DIMITS STATUE 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 WIRTSICH PICANT WIRTSICH PICANT WIRTSICH PICANT WIRTSICH PICANT Weit Longe Weit Longe Abfliegen Partem Abfliegen Partem Wunsch Desejo Wunsch Desejo Tor Portão Tor Portão Im Ausland No Exterior Im Ausland No Exterior Flugzeug Avião Flugzeug Avião Tafel Borda Tafel Borda Gebunden Dimit Gebunden Dimit Statue 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 Pric Valve Angelic hmmm Outlander Leit Atlant 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 Cyclone Atlant 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 Talant Atlant Atlant Tafel Liberdade Entfernung Distância Baumeister Construtor Baumeister Construtor Baumeister Construtor Baumeister Construtor Drucken Abaixar Drucken Abaixar Drücken Abaixar Drücken Abaixar Nergens Lugare algum Nergens Lugare algum Nergens Lugare algum Nergens Lugare algum Sparen Salve Sparen Salve Sparen Salve Sparen Salve Gote Sinto Gote Sinto Gote Sinto Gote Sinto Mö Lixo Mö Lixo Mö Lixo Mö Lixo Recycler 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 Ausländer Estrangeiro Ausländer Estrangeiro Freiheit Liberdade Freiheit Liberdade Entfernung Distância Entfernung Distância Baumeister Construtor Baumeister Construtor Drucken Abaixar Drucken Abaixar Nergens Lugar algum Nergens Lugar algum Sparen 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 Salve Gürtel Sinto Gürtel Sinto Mö Lixo Mö Lixo Recycler 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 Frase 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 Badezimmer Banheiro Badezimmer Banheiro Falain Emprestar Falain Emprestar Falain Emprestar Falain Emprestar Führer Lida Führer Lida Führer Lida Führer Lida Stadessen Em vez de Stadessen Em vez de Stadessen Em vez de Stadessen Em vez de % Böste Escova Böste Escova Böste Escova Böste Escova em vez em vez em vez em vez Land Terra Land Terra Land Terra Land Terra Estlichen Oriental Estlichen Oriental Estlichen Oriental Estlichen Oriental Phrase 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 Badezimmer Banheiro Phrase Banheiro Banheiro Falain Emprestar Falain Emprestar Führer Lida Führer Lida Estatessen Em vez De Estatessen Em vez De Procent Porcento Procent Porcento Porcento Börste Escova Börste Escova Liba Em vez Liba Em vez Land Terra Land Terra Estlichen Oriental Estlichen Oriental Gentleman Cavalheiro Gentleman Cavalheiro Gentleman Cavalheiro Gentleman Cavalheiro Ageneem Agradável Agradeão Agradável Agradeão Agradeão Angenehm Agradável Fluggesellschaft Si aerea Fluggesellschaft Si aerea Fluggesellschaft Fluggesellschaft Si aerea Félig Vencimiento Félig Vencimiento Félig Vencimiento Félig Vencimiento Zapfhahn Tock Zapfhahn Tock Zapfhahn Tock Zapfhahn Tock Erwarten von Espero Erwarten von Espero Erwarten von Espero Erwarten von Espero Enorm Emens Enorm Emens Enorm Emens Enorm Emens Beeintro Beeintrogent Impressionant Beeintrockend Impressionant Beeintrogent Impressionant Küste Costa Vida Nay Vida Nay Vida Nay Vida Nay Gentleman Cavalheiro Gentleman Cavalheiro Angeneem Agradável Angeneem Agradável Fluggesellschaft Si aérea Fluggesellschaft Si aérea Félich Vencimiento Fällig Vencimiento Zapfhahn Tock Zapfhahn Tock Erwarten von Espero Erwarten von Espero Enorm Imenso Enorm Imenso Beeindruckend Impressionante Beeindruckend Impressionante Kiste Costa 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 Vida Nay Vida Nay Kras Urama Kras Urama Kras Urama Oceãn 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 Chave, ovelha Calenda, calendário Calenda, calendário Calenda, calendário Calenda, calendário Got, Deus Got, Deus Got, Deus Got, Deus Wiederverwendung Rezo Wiederverwendung Rezo Wiederverwendung Rezo Wiederverwendung Rezo WONDA, MEROVILIA FILA, COUPA FILA, COUPA FILA, COUPA FREUDSHAFT, AMISADE AMISADE, AMISADE AMISADE, AMISADE AMISADE, AMISADE GESCENC, PRESENT GESCENC, PRESENT GESCENC, PRESENTE GESCENC, PRESENTE GRÁS, GRAMA GRÁS, GRAMA OCEAN, OCEANO OCEAN, OCEANO CHAVE, OVELHA CHAVE, OVELHA CALENDAR, CALENDARIO CALENDAR, CALENDARIO GOD, DEUS GOD, DEUS WIDERFERWENDING, REZU WONDA, MEROVILHA WONDA, MEROVILHA FEELER, COUPA FEELER, COUPA FREUDSHAFT, AMISADE FREUDSHAFT, AMISADE GESCENC, PRESENTE GESCENC, PRESENTE ANSTRENGUNG 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 Ehrlichkeit 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 Schatz Tesoro Schatz Tesouro Schatz Tesouro Schatz Tesouro Ärger Problema Ärger Problema Ärger Problema Ärger Problema Ehrlich, honesto Clever, inteligente Schlag, golp Schlag, golp Klappen 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 Betieder Seele Alma Seele Alma Seele Seele Alma Verergat Chateap Verergat Chateap Verergat Chateap Verergat Chateap Anstrengung Esforço Anstrengung Esforço Ehrlichkeit Honestidade Ehrlichkeit Honestidade Schatz Tesouro Schatz Tesouro Ehrlich Problema Ergar Problema Ehrlich Honesto Ehrlich Honesto Clever Intelligente Clever Intelligente Schlag Golpe Schlag Golpe Klapfen Batida Klapfen Batida Sele Alma Seele Alma Perdoar 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 Coração Coração Angelegenheit Importam Angelegenheit Importam Angelegenheit Importam Unglaublich Incrível Unglaublich Incrível Unglaublich Incrível Unglaublich Incrível Mensch Umano Menge Umano Menge Menge Umano Kilometer Kilometro KILOMETRU Bereich Aria 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 Verwuspen Desolado Verwuspen Desolado Desolado Verwuspen Desolado Ergebnis Resultado Ergebnis Resultado Ergebnis Resultado Ergebnis Resultado Füllen Preencher Füllen Preencher Füllen Preencher Füllen Preencher Verzeihen Perdoar Verzeihen Perdoar Herz Coração Herz Coração Angelegenheit Importam Angelegenheit Importam Unglaublich Incrível Unglaublich Incrível Mensch Humano Mensch Humano Kilometer 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 Bereich Ária Bereich Ária Verwüsten Desolado Verwüsten Desolado Ergebnis Resultado Ergebnis Resultado Füllen Preencher Füllen Preencher Stela Silencio Stela Silencio Stela Silencio Stela Silencio Tal Val Tal Val Tal Val Tal Val Art Tipu Art Tipu Art Tipu Art Tipu Língua Língua Spracha Língua Spracha Língua Spracha Língua Meter Meter Metr Grasen Pashtar Grasen Pashtar Grasen Pashtar Grasen Suponha Suponha Annemen Suponha Gut Aussehend Bonito Gut Aussehend Bonito Gut Aussehend Bonito Fruchtball Fertiou Fruchtball Fertiou Fruchtball Fertiou Fruchtball Fertiou Gass Hayeb Assim sendo. Gues halb. Assim sendo. Gues halb. Assim sendo. Assim sendo. Stelle. Silêncio. Stelle. Silêncio. Tal. Val. Tal. Val. Art. Tipo. Art. Tipo. Sprache. Língua. Sprache. Língua. Meter. Metro. Meter. Metro. Grasen. Passtar. Grasen. Passtar. Annehmen. Suponha. Annehmen. Suponha. Gut aussehend. Bonito. Gut aussehend. Bonito. Frucht. 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 Urlaub Organização Verletze Machucar Verletze Machucar Ganze Todo Ganze Todo Ganze Todo Ganze Todo Springen Saltar Springen Saltar Springen Springen Saltar Anzahl Kontage Anzahl Kontage Anzahl Anzahl Kontage Krug Potz Krug Potz Krug Potz Krug Potz Verhindern Evita Evita Verhindern Evita Evita Verhindern Evita Spiegel 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 Zog Trem Urlaub Período de férias Urlaub Período de férias Organização 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 Verletzte Machucar Verletzte Machucar GANCE TODO GANCE TODO SPRINGEN SALTAR SPRINGEN SALTAR ANZAL CONTAGEN ANZAL CONTAGEN CRUG POT CRUG POT VERHINDAN EVITA VERHINDAN EVITA SPÍGEL 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 ZUG TREN ZUG TREN HÄLFTE HÄLFTE METAS HÄLFTE METAD KRIG GERRE KRIG GERRE 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 QUARTAL TRIMESTR QUARTAL TRIMESTR QUARTAL TRIMESTR QUARTAL TRIMESTR ENDE FÍ ENDE FÍ ENDE FÍ ENDE FÍ BEHANDELN TRATAR GLAUBEN ACREDITAM GLAUBEN ACREDITAM GLAUBEN ACREDITAM GLAUBEN ACREDITAM GÈIST FANTASMA GÈIST FANTASMA GÈIST FANTASMA GÈIST FANTASMA TRUQUE 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 ERNTE COLEITA ERNTE COLEITA ERNTE COLEITA ERNTE COLEITA FAIAN COM UM ORO FAIAN COM UM ORO FAIAN COM UM ORO FAIAN COM UM ORO HÄFTE 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 Fim Behandeln Tratar Behandeln Tratar Glauben Acreditam Glauben Acreditam Geist Fantasma Geist Fantasma Trick 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 Ernte Colheita Ernte Colheita Feiern Com o Moro Feiern Com o Moro Schon seit Desde já Schon seit Desde já Schon seit Schon seit Desde já Estil 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 Tradicional Vachstum Crescimento Vachstum Crescimento Vachstum Crescimento Vachstum Crescimento Beten Urar Beten Urar Beten Urar Beten Urar Vestan Ocidental Vestan Ocidental Vestan Ocidental Start Inicio Start Inicio Start Inicio Start Inicio Inicio Flut Inundar Flut Inundar Flut Inundar Flut Inundar Katastrophe Desastre Katastrophe Desastre Katastrophe Desastre Katastrophe Desastre Erdbeben Trumor Trumor Erdbeben Trumor Erdbeben Trumor Erdbeben Trumor Schon seit Desde a Schon seit Desde a Estilo Tradicional Váxstum Crescimento Beten Orar Western Ocidental Start Inicio Flut Inundar Inundar Catastrofe Desastre Erdbeben Tremor de Terra Vent Vento Vento Vent 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 Vento Rock Rocha Rock Rocha Rock Rocha Rock Rocha Immer noch Ainde Immer noch Rinde Immer noch Rinde Immer noch Rinde Asche Siense Asche Siense Asche Siense Asche Zerstören Zerstören Destruir Zerstören Derstüir Zerstören Destruir Destruir Ausbrechen Entrar Em erupção Entrar em erupção Sturm Tempestade Sturm Tempestade Sturm Sturm Tempestade Abendessen Chantar Abendessen Chantar Abendessen Chantar Abendessen Chantar Innerhalb Dentro Innerhalb Dentro Innerhalb Innerhalb Dentro Begraben Entirrar Begraben Entirrar Begraben Entirrar Begraben Entirrar Vent 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 Roque Rocha 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 Immer noch Ainda Immer noch Ainda Asche Cinza Asche Cinza Zerstören Destruir Zerstören Destruir Zerstören Ausbrechen Entrar Em erupção Ausbrechen Entrar Em erupção Sturm Tempestade Sturm Tempestade Abendessen Chantar Abendessen Chantar Innerhalb Dentro Innerhalb Dentro Begraben Entirrar Begraben Enterrar Auça Exceto Auça Exceto Auça Exceto Auça Exceto Baterie Bateria Baterie Bateria Baterie Bateria Bateria Caridade Monster Monstro Completo 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 Zukunft Futuro Zukunft Futuro Zukunft Futuro Zukunft Futuro Mude Cansado Mude Cansado Mude Cansado Mude Cansado Fat Dirigir Fat Dirigir Fat Dirigir Fat Dirigir Bar Sensado Sentido 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 Geschfindigkeit Rapidez Geschwindigkeit Rapidez Geschwindigkeit Rapidez Geschwindigkeit Rapidez Auça Sete Auça Sete Baterie Bateria Baterie Bateria Nächstenliebe Caridade Nächstenliebe Caridade Monster Monstro Monster Monstro Complet Completo 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 Zukunft Futuro Mude Cansado Mude Cansado Fahrt Dirigir Fahrt Dirigir Sinn Sentido 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 Geschwindigkeit Rapidez Geschwindigkeit Rapidez Prüfen Verifika Prüfen Verifika Prüfen Verifika Prüfen Verifika Kasten Kasten Kust Kasten Kust Kasten Kasten Kust Flügel Ase Flügel Ase Flügel Ase Flügel Ase System 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 Zahlen Bergar Zahlen Bergar Zahlen Bergar Zahlen Bergar Jahrhundert CERCUM Jahrhundert CERCUM Jahrhundert CERCUM Jahrhundert CERCUM Asa Welt Mundo Welt Mundo Beißen Mordida Machen Faço Machen Faço Machen Faço Machen Faço Prüfen Verifica Prüfen Verifica Kosten Gust Kosten Gust Flügel Asa Flügel Asa System 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 Zahlen Bergar Zálen Pergar Jahrhundert Século Jahrhundert Século Handlung Haja Handlung Haja Mundo Mundo Beißen 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 Mordida Mordida Machen Faço Machen Machen Faço Unta Entra 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 Uralt Antigo Uralt Antigo Uralt Antigo Uralt Maschine Maschine Máquina Máquina Maschine Maschine Máquina Máquina Messen Em medida Geheimnis Misterio Geheimnis Misterio Geheimnis Misterio Geheimnis Misterio Einfach Simples Einfach Simples Einfach Simples Einfach Simples Krab Tumlu Krab Tumlu Krab Tumlu Krab Tumlu Werkzeug Ferramenta Werkzeug Ferramenta Werkzeug Ferramenta Werkzeug Ferramenta Wertvoll Valioso Wertvoll Verte Valioso Wertvoll Valioso Wertvoll Valioso Pakstein Tijolo Pakstein Tijolo Pakstein Tijolo Backstein Tijolo Unter Entre Unter Entre Uralt Antigo Uralt Antigo Maschine Máquina Maschine Máquina Messen A medida Messen A medida Geheimnis Mistério Geheimnis Mistério Einfach Simples Einfach Simples Grabe Tumulo Grabe Tumulo Werkzeug Ferramenta Werkzeug Ferramenta Wertvoll Valioso Wertvoll Valioso Backstein Tijolo Backstein Tijolo Kaiser Kaiser Impredor Kaiser Imprador Kaiser Impredor Impredor Tráfego Troquem-se Pressione Troquem-se Pressione Troquem-se Pressione Troquem-se Pressione Refreund Amigo por correspondência Refreund Amigo por correspondência Refreund Amigo por correspondência Refreund Amigo por correspondência Jato 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 Verzugarung Atraso Verzugarung Atraso Verzugarung Atraso Verzugarung Atraso Zu Em direção a Zu Em direção a Piramida Piramida Pyramide Úsere Úsere Flughafen Flughafen Kaiser Kaiser Der Verkehr Tráfego Drucken Sie Pressione 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 verification Pressione Z Pressione Pressione Pyramide Pyramide Óissara Exterior Óissara Exterior Flughafen Aeroporto Flughafen Aeroporto Flastan Pavimentar Flastan Pavimentar Flastan Pavimentar Flastan Pavimentar Ernst Sincer Ernst Sincer Ernst Sincer Ernst Sincer Größen Cumprimentar Größen Cumprimentar Größen Cumprimentar Größen Cumprimentar Erhöhen Ansteigen Aumentarf Erhöhen Ansteigen Aumentarf Erhöhen ansteigen, aumentar, noch, ainda, noch, ainda, noch, ainda, noch, ainda, teuer, caro, teuer, caro, teuer, caro, scheitern, falhô, scheitern, falhô, scheitern, falhô, KULTURA Ähnlich Ähnlich Einsam Flustern Pavimentar Ernst Ernst Sincer Größen Cumprimentar Größen Cumprimentar Erhöhen, ansteigen Aumentar Erhöhen, ansteigen Aumentar Noch Ainda Noch Ainda Teuer Caro Teuer Caro Scheitern Felhou Kultur Kultura 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 Ähnlich Sniant Ähnlich Sniant Einsam Solitario Einsam Solitario Stehlen Rubber Stehlen Rubber Stehlen Rubber Stehlen Rubber Hähnchen Frango Hähnchen Frango Hähnchen Frango Hähnchen Frango Perfec't 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 Perfeito. Realisieren. Perceber. Realisieren. Perceber. Realisieren. Perceber. Realisieren. Entweder. Ou. Entweder. Ou. Entweder. Ou. Entweder ou Obwohl É pesar Obwohl É pesar Obwohl Obwohl É pesar Am Braço Am Braço Am Braço Arm Braço Treiner Treinador Treiner Treinador Treiner Treinador Treinador Reichtung Direção Reichtung Direção 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 Steinen Roubar Hähnchen Frango Hähnchen Frango Perfec Perfeito 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 Realisieren Perceber Realisieren Perceber Entweder Ou Ou Entweder Ou Obwohl Obwohl Apesar Obwohl Apesar Obwohl Apesar Apesar Braço Am Braço 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 Trainer Treinador Trainer Treinador Reichtung Direção Reichtung Direção Golf 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 Führen Guia Führen Guia Führen Guia Führen Guia Operación Operação Operación Operação 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 Pole 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 Bol Leistung Poder Leistung Poder Poder Leistung Poder Route Rota Route 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 Rota Série 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 Perder-se Verleren Perder-se Vorschlagen Sugerir Vorschlagen Sugerir Vorschlagen Sugerir Sugerir Plätzchen Biscoito Plätzchen Biscoito Plätzchen Biscoito Plätzchen Biscoito Fröhlich Alegre Fröhlich Alegre Fröhlich Alegre Fröhlich Alegre Führen Guia Führen Guia Operación 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 Operação Pole 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 Pol Leistung Poder Leistung Poder Route Rota Route Rota Serie Serias Serie Serias Fantas Desen No Passo Töne No Quien Alegre Fröhlich Alegre Diamante 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 Funken Cintilação Funken Cintilação Funken Cintilação Funken Cintilação Kipfe Cimeira Kipfe Cimeira Kipfe Cimeira Kipfe Cimeira Trome Tambor Trommel Tambor Trommel Tambor Trommel Tambor Wirklich Verdaderamente Wirklich Verdaderamente Wirklich Verdaderamente Vidamine Мы Te pedo Цвет Trenn Superàdum Trenn Superàdum Trennen Separado Unterschiede Diferença Unterschiede Unterschiede Diferença Unterschiede Diferença Behendat Deficiente Behendat Deficiente Behendat Deficiente Behendat Deficiente Lera Instructor Lera Instructor Lera Instructor Lera Instructor Diamante 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 Funken Cintilação Funken Cintilação Gipfe Cimeira Gipfe Cimeira Trome Tambor Trome Tambor Trennen 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 Differença 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 Erobern Conquistar Erobern Conquistar Tauchen Um dergolho Tauchen Um dergolho Tauchen Tauchen Um dergolho Geliebte Amado Geliebte Amado Geliebte Amado Geliebte Amado Hässlich Feio Hässlich Feio Hässlich Feio Hässlich Feio Pferd Cavalo Pferd Cavalo Pferd Cavalo Pferd Cavalo Tecnologie Tecnologie Technologia Lento Lento Klug Intelligent Klug Intelligent Klug Intelligent Breit Largo Breit Largo Breit Largo Telefon 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 Mergulho Tauchen Mergulho Geliebte Amado Geliebte Amado Heslich Feio Heslich Feio Pferde Cavalo Pferde Cavalo Technologie Tecnologia 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 Schleppend Lento Schleppend Lento Clug Inteligente Clug Inteligente Breit Largo Breit Largo Telefon 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 Goherne Cerebro Goherne Cerebro Goherne Cerebro Cerebro Corts Vasu Corz Vasu Corz Vasu Corz Vasu Austaus Troca Austausch Troca Austausch Troca Austausch Troca Calme Dificilmente Calme Dificilmente Calme Dificilmente Difícilmente Permitir 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 Musica Musico Musica Musico Musica Musico Musica Musico Ausführen Realizar Ausführen Realizar Ausführen Realizar Ausführen Realizar Sich weigern Recusar Sich weigern Recusar Sich weigern Recusar Sich weigern Recusar Pilot PILOTO FLEGA CUIDADO COERN CEREBRO COERN CEREBRO COURTS VAXO COURTS VAXO AUSTAUCH TROCA AUSTAUCH TROCA CALM DIFICILMENTE EMÖGLICHEN PERMITIR EMÖGLICHEN PERMITIR MUSICA MUSICO MUSICA MUSICO AUSFÜREN REALIZAR AUSFÜREN REALIZAR SICH WEIGAN RECUSAR SICH WEIGAN RECUSAR PILOT PILOTO PILOT PILOTO PLEGA CUIDADO PLEGA CUIDADO UNAPHAIGN UNAPHAIGNIaka-T INنPLENCIA UNAPHAIGNIKAIT INDепENDENCIA UNAPHAIGNIKAIT INDEPENDENCIA Verden, turnar-se, dirigent, condutor, dirigent, condutor, dirigent, condutor, dirigent. Condutor, vettbewerb, concurso, vettbewerb, concurso, stimme, voz, stimme, voz. Coa, couro, 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 couro. Coa, couro, couro, couro. Coa, couro, 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 couro. Coa, couro, 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 couro. Coa, couro, 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 couro. Coa, couro, 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 couro. Menga Multidão Minos Menos Minos Menos Minos Menos Minos Menos Cent Simpavo Cent Simpavo Cent Simpavo Cent Simpavo Unabhängigkeit Independência Unabhängigkeit Independência Verden Tornar-se Verden Tornar-se Dirigent Condutor Dirigent Condutor Vetebewerb Concurso Vetebewerb Concurso Stimme Voz Stimme Voz Coa 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 Menos. Minós. Menos. Cent. Sintavo. Cent. Sintavo. Anvold. Advogado. Anvold. Advogado. Anvold. Advogado. Anvold. Advogado. Pesado Comunicação Comunicação Website Local na rede internet 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 Comic Quadrinho Comic Quadrinho Comic Quadrinho Comic Quadrinho 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 Milha Priete Priete Milhaun 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 Excelente 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 Comunicação 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 Website Local na rede internet Comic 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 Quadrinho Trago bar Portátil Trago bar Portátil Milha 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 Diet 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 Dieta Milha Milhaun 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 Ausgezeichnet Excelente Ausgezeichnet Excelente Teater Teatro Theater Teatro 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 Verschwinden, zipperser. Satz, Phras. Frase, Fada, Pintura, Perro, Escritório, Perro, Escritório, Perro, Escritório, Perro, Escritório, Vêniga, Poucos, Vêniga, Poucos, Vêniga, Poucos, Postcard, Cartão Pestal, Postcard, Cartão Pestal, Postcard, Cartão Pestal, Postcard, Cartão Pestal, Erfahrung, Experiência, Erfahrung, Experiência, Erfahrung, Experiência, Schmutzig, zuz, Schmutzig, zuz, Schmutzig, zuz, Aussicht, Visao, Aussicht, Visao, Aussicht, Visao, Aussicht Visão Theater 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 Verschwinden Zipersir Verschwinden Zipersir Satz Fras Satz Fras Farbe Pintura Farbe Pintura Büro Escritório Büro Escritório Weniger Poucos Weniger Poucos Postcard Cartão postal Postcard Cartão postal Erfárum Experiência Erfárum Experiência Schmutzig Sujo Schmutzig Sujo Aussicht Visão Aussicht Visão Brown Castanho Brown Castanho Brown Castanho Brown Castanho Enquanto Bleistift Lapis Bleistift Lapis Bleistift Lapis Bleistift Begum Movimento Ficción Ficção 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 Fet Gordura Fet Gordura Fett Gordura Fett Gordura Gordura Escobel Wählen Escobel Wählen Escobel Wählen Escobel Zeitschrift Zeitschrift Zyklos Zyklos Bibliothek 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 Bibliotheca Braun Castanho Braun Castanho Während Enquanto Während Enquanto Bleistift Lápis Bleistift Lápis Bewegung Movimento Bewegung Movimento Ficción 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 Fett Gordura Fett Gordura Velen Escolher Velen Escolher Zeitschrift Provista Zeitschrift Provista Zyklos 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 Bibliothek 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 Bahnhof Bahnhof Estação Bahnhof Estação Bahnhof Estação Bahnhof Pianista Pianista Erhebt Subir Erhebt Subir Erhebt Subir Erhebt Subir Formato Bilden Formato Ursache Causa Ursache Causa Ursache Causa Ursache Causa Volker Nuvem Volker Nuvem Volke Nuvem Volke Nuvem Aktuell Etoile Aktuell Etoile Aktuell Etoile Aktuell Etoile Süd Sol Süd Sol Süd Sol Süd Sol Rede Diskurs Rede Diskurs Rede Diskurs Rede Diskurs Heulen Uiwu Heulen Uiwu Uiwu Heulen Uiwu Bahnhof Estação Bahnhof Estação Pianist Pianista 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 Erhebt Eich Subir Erhebt Eich Subir Bilden Formato 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 Ursache Causa Ursache Causa Volker Nuvem Volker Nuvem Com Sim Tempo Ergleich Sele Vent Tempo Oma Tempo Oma Tempo Oma Avenue National Nacional Objeto Objeto Popcorn Pipoca Popcorn Pipoca Popcorn Pipoca Pipoca Classes Clássico Classes 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 Pacific 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 Studio 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 Estudio Compromisso Geplanter Termin Compromisso Geplanter Termin Compromisso Boden Chão Boden Chão Boden Chão Chão Besondere Especial Besondere Especial Besondere Especial Besondere Especial Avenue Avenida 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 Nacional 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 Objekt Objeto Objekt Objeto Popcorn Pipoca Popcorn Pipoca M également Cláss Clássico 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 Pacífic Pacífico 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 Studio Estudio Studio Studio Geplanta Termin Compromisso Boden Chão Besondere Especial Durchschnittlich Media Durchschnittlich Temperatura 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 Verschmutzem Poluir-se Verschmutzem Poluir-se Verschmutzem Poluir-se Verschmutzem Poluir-se Bericht Relatório Bericht Relatório Bericht Relatório Bericht Relatório Eis Gelo Eis Gelo Eis Gelo Eis Gelo Schmelze Fundição Schmelze Fundição Schmelze Fundição Schmelze Fundição Schnell Rápido Schnell Rápido Schnell Rápido Schnell Regen Regen Chuva Regen Chuva Chuva Unten Abaixo Unten Abaixo Unten Abaixo Unten Abaixo Abaixo Brennen Temperatura Verschmutzen Poluir-se Verschmutzen Poluir-se Bericht Relatório Bericht Relatório Eis Gelo Eis Gelo Schmelze Fundição Schmelze Fundição Schnell Rápido Schnell Rápido Regen Chuva Regen Chuva Unten Abaixo Unten Abaixo Brennen Queimar Brennen Queimar Clima 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 Isai tu Bewerken Isai tu Bewerken Isai tu Niveau Nivea 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 Produzieren 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 Niedrig Waschu Niedrig Waschu Niedrig Waschu Niedrig Waschu uma longa ao longo Riftasche Riftasche Streik Greve Entscheiden Zedir Entscheiden Zedir Entscheiden Zedir Entscheiden Zedir Course Kurs 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 Klima Clima Beweir con Efeito Niveau 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 Produzir Produzir Niedrig Vacho Niedrig Vacho Eine lange Aulongo Eine lange Aulongo Brieftasche Carteira Carteira Streik Gref Streik Gref Entscheiden Zedir Entscheiden Zedir Kurs 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 Weinerlich 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 Schurars Boot Boot Barco Boot Barco Boot Barco Barco Mer 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 Schlafend Adormecido Schlafend Adormecido Schlafend Adormecido Schlafend Adormecido Auf Sobre Auf Sobre Auf Sobre Sobre Hölzern Dumeweira Hölzern Dumeweira Hölzern Dumeveira Sinken Bier Sinken Bier Sinken Sinken Bier Silber Prata Silber Prata Silber Prata Zeba Prata Glas Vidro Glas Vidro Glas Vidro Glas Vidro Energia 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 Weinerlich Schurar Weinerlich Schurar Boot Barco Barco Boat Barco Barco Mea Mer 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 Schlafend Adormecido Schlafend Adormecido Sobre Hölzern Sinken Silber Plata Glas Vidro Energia Energia Ventilator 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 Quelle Fonte Quelle Fonte Quelle Fonte Fonte Quelle Fund Fee Father Fee Father Fee Father Fee Father Geschichte Conto Geschichte Conto Geschichte Conto Geschichte Conto Inhaber Proprietario Inhaber Proprietario Inhaber Proprietario Proprietario Glück Sorts Glück Sorts Glück Sorts Glück Sorts Reihe Linie Reihe Linie Reihe Linie Reihe Linie Eifersucht Eifersucht Sjungs Eifersucht Sjungs Nord Norden Ventilador Quelle Fonte Quelle Fonte Fee Fada Fee Fada Geschichte Conto Inhaber Proprietário Inhaber Proprietário Glück Sorte Glück Sorte Ruder Rem Ruder Rem Reihe Linha Reihe Linha Eifersucht Ciums Eifersucht Ciums Norden 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 Grau Grau Cinzento Grau Cinzento Grau Cinzento Grau Cinzento Kaça Dinheiro Kaça Dinheiro Kaça Dinheiro Kaça Dinheiro Cadeia Unfall Acidente Unfall Acidente Unfall Acidente Unfall Acidente Requer Retorna Requer Retorna Requer Retorna 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 Ingenação Gericht Tribunal Gericht Tribunal Gericht Tribunal Gericht Tribunal Verstand Menz Verstand Menz Verstand Mente Verstand Mente Entdecken Descobrir Entdecken Descobrir Entdecken Descobrir Entdecken Descobrir Éclaren Explicar Éclaren Explicar Éclaren Explicar Éclaren Explicar Grau Cinzento Grau Cinzento Casa Dinheiro Casa Dinheiro Quete Cadeia Quete Cadeia Unfall Acidente Unfall Acidente Requer Retorna Requer Retorna Betrugen Enganação Betrugen Enganação Gericht Tribunal Gericht Tribunal Verstand Mente Verstand Mente Entdecken Descobrir Entdecken Descobrir Éclaren Explicar Éclaren Explicar Wissenschaftlich Científico Wissenschaftlich Científico Wissenschaftlich Científico Wissenschaftlich Científico Experiment Experimentar Experiment Experimentar Experiment Experimentar Experiment Experimentar Zvec Propósito Zvec Propósito Zvec Propósito Zvec Propósito Irgendwo Algum lugar Irgendwo Algum lugar Irgendwo Algum lugar Schwan Cisne Schwan Cisne Schwan Cisne Schwan Cisne Nasce Molhado Nasce Molhado Nasce Molhado Nasce Molhado Tip Lavra-o Tip Lavra-o Tip Lavra-o Tip Lavra-o Richter Juiz Richter Juiz Richter Juiz Richter Juiz Das Mitleid Piena Das Mitleid Piena Das Mitleid Piena Das Mitleid Piena Backen Essar Backen Essar Backen Essar Backen Essar Wissenschaftlich Científico Wissenschaftlich Científico Experiment Experiment Experimentar Experiment Experiment Experimentar Zweck Propósito Zweck Propósito Irgendwo Algum Lugas Irgendwo Algum Lugas Schwan Cisne Schwan Cisne Nasce Molhado Nasce Molhado Tip Labra-o Tip Ladra-o Richter Juiz Richter Juiz Das Mitleid Piena Das Mitleid Piena Backen Assar Backen Assar Frisch Fresco Frisch Fresco Frisch Fresco Frisch Fresco Fortsetzen Continuar Continuar Fortsetzen Continuar Fortsetzen Continuar Plötzlich De repente Plötzlich De repente Plötzlich De repente De repente Atmen Respirar Atmen Atmen Respirar Atmen Respirar Respirar Baraten Aconselhar Paraten Aconselhar Paraten Paraten Aconselhar Weise Sensato Weise Sensato Weise Sensato Weise Sensato Münze Mueva Münze Mueva Münze Mueva Münze Mueva Metzule Coleg De Classe Metzule Coleg De Classe Metzule Coleg De Classe Hel Senor Hel Senor Hel Senhor Pau Senhor Canguru 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 Fris Fresco Fris Fresco Fortsetzen Continuar Fortsetzen Continuar Plötzlich De repente Plötzlich De repente Atmen Respirar Atmen Respirar Baraten Aconselhar Baraten Aconselhar Weise Sensato Weise Sensato Münze Moeda Münze Moeda Med Coleg Coleg De Classe Med Schüler Coleg De Classe Hell Senhor Hell Senhor Canguru 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 Barat 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 Já Barat Já Barat Já Uber Através Da Uber Através Da Uber Através Da Uber Através Da Dach Cobertura Dach Cobertura Dach Cobertura Dach Cobertura Gierig Aviso Gierig Aviso Gierig Aviso Gierig Aviso Titel 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 Título I Sempre I Sempre I Sempre I Sempre Café 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 Cang Corredor Cang Corredor Cang Corredor Cang Corredor Mitglied Membro Mitglied Membro Mitglied Membro Mitglied Membro Becarae Bavaria Becarae Bavaria Becarae Bavaria Bavaria Bereit. Já. Bereit. Já. Über. Através da. Über. Através da. Dach. Cobertura. Dach. Cobertura. Gierig. Ávido. Gierig. Ávido. Título. 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 Jê. Sempre. Jê. Sempre. Café. 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 Gang. Corredor. Gang. Corredor. Mitglied. Membro. Mitglied. Membro. Becquerei. Sabedoria. Becquerei. Pedaria. Weisheit. Sabedoria. Weisheit. Sabedoria. Weisheit. Sabedoria. Sabedoria. Ruhe. Calma. Ruhe. Calma. Ruhe Calma Ruhe Calma Nervoes Nervoso Nervoes Nervoso Nervoes Nervoso Nervoso Wand Pared Wand Wand Pared Wand Pared Pared Hell Vrient Hell Vrient Hell Vrient Vrient Elder Geduldig Vrient 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 Presse Gefängnis Prisão Gefängnis Prisão Gefängnis Prisão Gefängnis Prisão Bewertung Taxa Bewertung Taxa Bewertung Taxa Bewertung Taxa Kreuz Cruz Kreuz Cruz Kreuz Cruz Kreuz Cruz Weisheit Sabedoria Weisheit Sabedoria Ruhe Calma Ruhe Calma Nervoes Nervoso Nervoes Nervoso Wand Berit Barrent Guarding Reden ET Reden Independes Reden Deadly Gefängnis Prisão Bewertung Taxa Kreuz Tatsache Facto Tatsache Tatsache Facto Tatsache Facto Schätzen Apreciar Schätzen Apreciar Schätzen Apreciar Schätzen Apreciar Enter Pato Enter Pato Enter Pato Enter Pato Caviar Arma de fogo Caviar Arma de fogo Caviar Arma de fogo Gewehr Arma de fogo Flagge Bandeira Flagge Bandeira Flagge Bandeira Bandeira Allgemeines Geral Allgemeines Geral Algemeines Geral Algemeines Geral Minion Opinião Minion Opinião Minion Opinião Minion Opinião Bestimte Certamente Bestimt Certamente Bestimt Certamente Bestimt Certamente Certamente Perfeito Perfeito Bürgermeister Perfeito Bürgermeister Bürgermeister Perfeito Tatsache Facto Facto Tatsache Facto Tatsache Facto Cov Folk Folk Bandeira Musica Com Chat Halei Plante Halei Admeto Blaha emiru Opinião. Meinung. Opinião. Bestimmt. Certamente. Bestimmt. Certamente. Lucre. Chocar. Lucre. Chocar. Bürgermeister. Prefeito. Bürgermeister. Prefeito. Clocke. Sino. Clocke. Sino. Clocke. Sino. Sino. Quacksaiber. Charlatão. Quacksaiber. Charlatão. Quacksaiber. Charlatão. Quacksaiber. Charlatão Verwöhnen Estragar Verwöhnen Estragar Verwöhnen Estragar Verwöhnen Estragar Sieg Ganhar Sieg Ganhar Sieg Ganhar sieg ganhar außerdem além de außerdem além de außerdem além de außerdem além de vorhang cortina vorhang cortina vorhang cortina vorhang cortina fußball 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 lüge mentira lüge mentira lüge mentira lüge mentira entlein petinho entlein petinho entlein petinho entlein petinho helm capacete helm capacete helm capacete helm capacete clöcke sino clöcke sino quacksalba charlatão quacksalba charlatão das o ganhar além de vorhang futebol liga mentira liga mentira entlein petinho entlein petinho helm capacete helm capacete liga liga liga